Corre na montanha, né? A galera do Jailengua sentiu pra atacar, com a trilha, correndo, aí nisso vem um leão da montanha e ataca ele, só que ele era treinado em jiu-jitsu, ele dá um mata-leão, na onça, ah, no leão da montanha. Matou o leão, matou o leão. Com o mata-leão, isso é de verdade ou sem jantar não? Verdade, verdade. Atacou ele assim, ele foi todo machucado e ele matou o leão, tá ligado? Muito apaixonado, né? Maneiro, né? Maneiro. São todos da mesma ninhada, eu acho, tá ligado? Bora! Não sei de onde eu tiro isso. Imagina que a gente tá trancado aqui, e aí começa a passar aqui pra ter, né? Eu tava no Jardim 2, porque eu lembro da minha professora, Tia Cláudia. Ela chegou, e aí ela me perguntou assim, ah, Camila, o que que tu desenhou aqui? Aí eu falei assim, ah, é o seu dedão morto sendo carregado. Seu dedão? E aí ela falou assim, o que que é isso? Aí ela foi perguntar pra minha mãe. E aí a minha mãe falou que tinha morrido alguém lá na rua, e antes de morrer as pessoas carregaram ele pra baixo, acho que em colchão, assim, pra levar pro hospital ou alguma coisa. E o nome dele era seu dedão? Não sei, acho que o dedão foi o nome que eu dei, mas aí eu vi tipo o homem morto, assim, saindo. E aí eu lembro, assim, eu tenho umas coisinhas, assim, de uma obra muito grande, mas que desabou, tá ligado? Quando tava sendo construída, mas aí o que que aconteceu disso? Que a minha mente de criança tentou montar ali em cima, e o que realmente aconteceu? E se aconteceu, não sei, entendeu? Não. Ah, tava viajando, eu caio assim, olhando pra fora, normal, meu pai, minha mãe, na frente, Camila e eu atrás, e eu tava olhando, assim, aí vi um maluco, assim, pegando fogo. Do lado de fora? É, no mato que tinha, assim, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Mas o carro tava parado? Não, pra mim, tava parado. Comecia pra pegar fogo, assim, e se... Eu não acredito. Mas era o que, um, um, tipo, um furacãozinho? Um furacãozinho. Furacãozinho de fogo? Levantando folha e tudo. Um furacãozinho de fogo. Não, mas e cadê o saci? Que mais podia ser?